E aí galera, boa tarde. São 19 horas e 35 minutos, dia 15 de janeiro de 2015. Estamos aqui próximo à cidade de Barreto, São Paulo, onde tem o Barretão e o Rodeiro. Tem bastante amigo meu que mora por aí também. Só que some todo mundo. Noitinho pra tomar um café. E não deu não. Parei lá atrás no posto lá, tinha um Wi-Fi bem forte lá, pra economizar uns kb lá, a menina pra lá não tem acesso. Por isso que o posto tá vazio aí, ó. O pessoal se modernizou, mas não querem expandir isso. Hoje em dia, caminhoneirado aí é tudo com computador, com laptop, com notebook, com tablet, celular. O pessoal hoje em dia, noite aí, tá procurando só posto que tem Wi-Fi grátis, galera. Esses donos de posto aí, esses empresários aí, ó. Abre o olho pra isso, hein. Abre o olho aí, que vocês tão perdendo cliente. Já vi gente deixar de abast... Obrigado. Excesso de velocidade. Olha você de novo, criatulinho, chato. O que é que eu vou te embalar aqui, ó. Esse é o computador do rastreamento, galera. Essa véia carope aqui, ó. Tá? Como ele é programado pra 80, você passar ali um piquinho de 85, é... Piquinho inteiro. Só fala isso, então fala outra coisa. E... Então como eu tava falando, os empresários aí, ó. Abre o olho, hein. Tem jeito de perder dinheiro com isso. Já vi vários colegas, conversa com gente. Do meio, motorista, os caminhoneiros, tudo aí, ó. O cara vem deixar de abastecer no posto. Ah, não. Vou abastecer lá no outro, lá, porque... Lá tem Wi-Fi, tudo. Tem banho. Aí o que acontece? O cara vai lá, abastece. Tem Wi-Fi no pátio todo do posto. Wi-Fi forte. Aí a galera vai parar lá. Pode notar. Isso aí é verídico. É um fato novo. Mas, é... Tem jeito que não tá enxergando isso aí ainda, não. Tem jeito que não tá enxergando isso, não. Então, você pode ver a rede de grau. Esses pessoal que tá mais, já, adiantado. Rede de grau, frango assado. É, esses grandes postos aí, ó. Tem Wi-Fi liberado, geral. Embora tem umas aí que é meio fraco aí, mas... Mas tem. Então, o pessoal tem que abrir o olho com isso aí, hein. Fica a dica, então, aí, quem... Até em restaurante, lanchonete, hoje em dia, o pessoal tá... Procura esses lugares aí, ó. O povo anda o dia inteiro conectado, galera. Tem que ter... Liberar pra gente ter Wi-Fi aí, ó. Pra gente poder... Aí, ó. Aqui pra direita, ali. Vocês vão ver lá a cidade de Barrilhos, aí. Pra ver se alguém se manifesta. O povo que eu tiver lá em Brasília, Nossa, passou aqui na minha cidade. Vou dar, vou ver se eu lembro de alguns aí. Um abraço aí pro... Que é a Zorro aí, Zorro. Um abraço, tava pedindo aí um... Um salve aí. Um salve pra Yara. Um salve pro Daniel. O que mais que eu lembro aí? Esse negócio de salve aí não tá dando... De certo, ó. Aí eu vou lembrando aí de alguns aí. Passando aí Barretos. Vamos registrar aí pra nós pôr na... No canal aí. Porque o cartão já tá... Tá quase cheio de vídeo. Eu tenho que passar e apagar alguns aí. Corre, tio, corre. Hoje já tá... O sol tá quase se pondo, mas ainda tá bem forte. Se trata, tá tranquilo. Procumento meio fraquinho em vez de caminho. Por isso aí eu gosto de vir mais pra aqui. Se você pegar a Yanguera, leva muito o trânsito. Que bem chegado. Só vendo aí. Só eu praticamente. Boa. A Jade, era a Jade a menina lá que... Que é flogueira lá que mora ali em São Carlos. Mas eu não lembrava dela pra ela... E lá tirar uma foto pro meu caminhão. Não deu muito certo. Galera, vocês... É... Colocam uma coisa aí na cabeça. Eu tava vendo aí. Tem uns comentários que o pessoal fica discutindo um com o outro. Galera, não é a comunidade. Não é pra isso não. Já excluía ter uns comentários aí. Não é a primeira vez. Quem brinca comigo, galera... É... Normalmente a gente já me conhece. Conhece pessoalmente. Por isso fica zoando. Eu sei quando é... A pessoa tá fazendo alguma coisa de errado. Eu tiro fora. Não precisa... Orientar, não. Porque eu... Eu sei bem quem que é os maldosos aí. Até agora eu acho que... Só teve dois ou três aí que eu tive que excluir aí. Mas não foi por causa de coisa. Porque o cara ficava só... Pô do anúncio de... De frete, anúncio de caminhão. Anúncio de frete, anúncio de caminhão. Eu adverti várias vezes que a página não era instituído. E mesmo assim ele insistiu. Daí eu peguei e tirei fora. Mas os comentários aí, galera... É livre. Pra quem quiser comentar, comenta o que quiser. Os que brincam aí... Normalmente é o pessoal que me conhece. Tal. Pessoalmente. E se eu ver que o comentário é ácido. É meio... Meio... Meio ruim aí. Que não é uma coisa decente. Eu tiro fora. Mas pode ficar tranquilo aí. Conheça o pessoal. E tem bastante gente aí que me comenta. Tem que... Me conhece pessoalmente. Mandar um abraço aí pro... Vídeo aí. Beleza? Mas eu vou por um... Vou fazer um vídeo. Bem especial. Só pra aqueles que... Ajudarem e colaborarem. Não vou dizer quantia pra não ficar... Ficar chato não. Mas só vou fazer um vídeozinho agradecendo aí. Vou por todo o... O nome deles aí. Pra... Pra... De agradecer. Um avão lotado de mulher parada lá. Barretos. Barretão. Segura. Pião. Hei. Mulher do cabelo comprido. Mais comprido que teu cabelo. É o chifre do teu marido. Hei. Tá acabando esse negócio de rodeio. Eles tão virando só em... Mister Catra. Anitta. MC Gui. Os caras... Os caras fazem uma festa de rodeio. E levam lá MC Catra. É... Mister Catra. Catra. Sei lá. Porra é. É... Anitta. Coisa. Não tem nada a ver com rodeio. Né galera. Sei lá. Mas é um negócio que não vai enfraquecendo. É que eles começam a... É puxar pra esse lado aí. De... De ganhar dinheiro mesmo. Sabe? Aquele tradicionalismo mesmo. Tá acabando. Antigamente... É... É... Rodeio e a... Tonsinho e o Choroló. Leão Leonardo. Milionário Zé Rico. Sérgio Reis. Esse povo assim. Dos mais antigos. Hoje em dia você vai numa festa de rodeio. Lá você vai lá ver. E os caras estão dançando funk. Que isso. Tem vergonha na cara. Ó a placa. Respeita a vida. Barretão. Barretão. Vou deixar o registro aí galera. É o parque do rodeio. É logo aí na frente aí. Parque do rodeio de barretes. Tá escuro ó. A pista. Porque o sol tá ao contrário. Por isso que tá ficando meio... Vocês tão vendo. Bom. Tá meio dia de noite. Desde quase... Fazer oito horas. Esse postinho aí. Que vocês tão vendo aí. Do lado esquerdo aí ó. Pariu de ir. Mas um trocinho ruim rapaz. Não tem nada. Um troco bem largado viu. Uma estrutura bem... Bem precária. Essa região. Esse posto muito bom. Vem passando aí ó. Isso aí é pra Franca aí. Meu amigo lá de Franca lá. Um abraço lá. Bahira. Olímpia. Galera que mora aí na região aí. Fica um abraço. Galera. Eu não consigo lembrar de todo mundo. Salve. Eu tenho um problema de memória. Pra guardar nome. Que eu não consigo. Terei que tomar um remédio pra isso. Que eu não... Não gravo o nome. Terei que tomar um remédio pra mim. Os caras acabam de falar comigo na mensagem e eu não guardo. E outra coisa é tipo... Quando você manda uma mensagem pra mim. Você pensa que é só você que mandou. Mas umas três...